Eu, Loares, então, são quatro pessoas que foram indiciadas em três inquéritos, viu? Sendo que duas dessas pessoas estão sendo indiciadas por crime quando não há intenção de causar o estrago que causou. E as outras duas tiveram a intenção, segundo a interpretação ali da polícia, de acordo com a lei e com as investigações. Vamos conversar com o delegado José Antônio Sena. Ele vai explicar pra gente quem é o principal indiciado disso tudo, que é sim, viu, Loares, gente ali da região, mais especificamente um fazendeiro. Delegado, boa tarde, seja bem-vindo. Ele é da Regional de Formosa, Loares. E conta pra gente, delegado, a respeito do que esse fazendeiro estava fazendo pra ser o principal indiciado desses inquéritos. Certo. Exatamente de maneira inédita, né? A Polícia Civil apresenta quatro dos principais responsáveis aí pelos incêndios que assolaram e devastaram a região da Chapada dos Viadeiros. O principal responsável, então, é um fazendeiro. Ele estava realizando uma limpeza de pastagem. Ele tinha autorização legal pra essa limpeza de pastagem, mas não tinha autorização pra realizar o desmatamento. Ou seja, ele realizou também corta ilegal de árvores. Ele fazia, então, leiras. Leiras é um monte de matéria orgânica. E ateu fogo, então, nessas leiras. Esse fogo, então, ele saiu do controle e queimou aproximadamente 14 mil hectares. A área total devastada girou em torno de 30 mil hectares. Então, nós imputamos a esse fazendeiro aproximadamente 50% do dano total da Chapada dos Viadeiros. E como vocês... Porque, assim, todo ano acontecem vários incêndios ali, né? E de maneira inédita, a Polícia Civil conseguiu chegar a essas pessoas. Como que vocês conseguiram? Infelizmente, a região de Alto Paraíso tem sido conhecida por esses trágicos incêndios, né? A Polícia Civil, todo ano, instala os procedimentos. Realiza, na medida do possível, as investigações pertinentes. A grande problemática é que, devido às dimensões territoriais, à falta de testemunhas, os locais são muito desertos, então, normalmente, não se chega a autoria. De maneira inédita, sim, nós conseguimos chegar a autoria. E eu imputo isso a uma série de fatores. Seja a força-tarefa destacada pelo nosso delegado-geral, seja também o avanço tecnológico que, hoje, nós temos à nossa disposição, pois, através de imagens de monitoramento de satélite, nós tivemos, então, o momento exato em que os focos são iniciados, com uma precisão de aproximadamente 5 metros. Então, nós conseguimos, nesse caso desse principal responsável, identificar qual foi a leira exata em que o fogo iniciou. E também a parceria com os demais componentes dessa força-tarefa, ICMBio, Corpo de Bombeiros Militares, que prontamente prestavam todas as informações quando solicitados. Então, a união desses fatores gerou aí essa exitosa investigação. Quem são os outros indiciados e por quê? Nós temos, além desse fazendeiro, nós temos uma pessoa, um cidadão comum do município de São Jorge, do distrito de São Jorge. Ele pegou a motocicleta e, simplesmente, ateou fogo numa área. E uma testemunha viu isso. Nós também vimos o local de início do fogo. Nós não sabemos a motivação pelo fato dele ter negado essa conduta. Mas nós temos, sim, elementos suficientes que ele foi lá e ateou esse fogo. Então, a motivação, até então, não ficou clara para a polícia judiciária, mas ficou muito clara a autoria dele. E aí, o processo penal sobre o crime do contraditório de ampla defesa vai analisar de maneira mais aprofundada essa intenção. E o outro, os outros dois foram indiciados pelo crime culposo. Eles estavam trabalhando, estavam cortando materiais de construção e saíram fagulhas. E essas fagulhas, então, chegaram até o cerrado e aí o incêndio foi iniciado. A grande questão é que foram reiteradas fagulhas. Não foi mais de uma vez. Por isso que nós, então, indiciamos ele pelo crime de incêndio culposo. Eu agradeço muito a sua participação. E no caso, Aloares, do fazendeiro mesmo, o delegado já tinha me contado aqui, que são até nove anos ele pode pegar de prisão. Isso fora. A questão da multa, que já é um procedimento administrativo, paralelo ali ao que a Polícia Civil já está fazendo. E a multa pode ser ali de milhões. Mas que ele aprenda, dessa vez, a tratar bem o meio ambiente. Porque é aquela coisa que a gente sempre fala. A pessoa fica ali cortando árvore e não sabe. Cortando árvore, queimando, enfim, desmatando em troco de dinheiro. Claro que o dinheiro também é importante. Mas não é só isso que importa, né, Aloares?